É isso aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, vamos jogar mais um malucão do avião O nome dele é Rafael, vamos atrás dele Rafael, ô garoto, tá se escondendo aí meu? Tô aqui, tô aqui E aí garoto, tá amarradão aí já? Tamo pronto Tá preparado? É isso aí Fica tranquilo que eu já troquei essa borrachinha, seu corpo é todo suspeito pra essa borrachinha, tá legal? Então, eu tô copiando nela então Ah, novinha E aí, primeiro salto? Segundo Pô, alguém tem que ter experiência aqui, né? É, melhor É o meu primeiro levando passageiro real, que a atenção tava levando um saco de batata aí E aí, rapaz, vamos lá E aí, rapaz E aí, rapaz And my dream is to fly over the rainbow So hot And every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we race them bottles up So hot Chillin' like a villain, diabolical and bonnie Rockin' on that robot fashion, pull these get up off me Skinny jeans is up to see, them five or fours are coffee Lady and balance-y, I got skin to color selfie Chillin' in my man-loft, you can call me Locky And it's on to the next one, like the cat from Marcy And I'm two-steppin', hit the spot with a new weapon Boots made by Givinji, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't care, I don't care I'm just a lifestyle, I don't know if I never did I'm sure you're talking about the center of the shoes Sneak to the center, that's where the center of the city Baby, this is my heart, goes for the opposite sex What's up, guys? How was it? Very good, sensational Second time, there's better than the first time And I hope to find the second time That's it, let's do the course Esse é o plano, mas quando der, um dia vai dar. É isso aí, tá combinado. Parabéns, mandou super bem. Seja bem-vindo a Cada Livre. É nóis. Show!